A Autoridade da Clube Roqueiro Internacional socializa o plano ação do Suco, onde prevê violência baseia para o gênero e a aldeia-lei Suco Orlalã. Sexta-feira da semana, o chefe Suco Orlalã, Carlos José Alves, afirma que a socialização é o objetivo de autoconsciência à comunidade onde combate o prevê conflito na violência baseia para o gênero. A Actividade diひitter planada Suco, dego a facilitar mortgage care internacion justice program e茶 Move together. O que o Copyright thrante tem em torno aặ each other, quebb PARA, ACUNEA or aävul Ralph Dutt targets baseia para o gênero e o clientèle. Soukouniang. 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 Administrator posto administrativo Láquil Bar, Francisco Mastico Suarez considera programma importante que dihajte conhecimento comunitari, que direduce conflito no violencia. Ojalá hemos podido solucionar sobre todo suci Enfin. Existem como capturado impregnarias. Segur vaccine. O programa de socialização necessita um apoio técnico RosiCare Internacional de Rosi Programa Ratutan no financiar Rosi Agência USDA. Rosi Manatuto França Cochimenez para a RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário é no fai tuta na mídia social Siraceluk.